É massa dançar forró E no começo do forró Tem safoneiro balançando a sinfoninha Poeira sobe no globo a vinha suor E desse jeito eu vou até de manhuzinha E só se vê o chinelado a chinelinho Cabra aperta a menininha chamegando no quadril Esse chamego brasileiro é pro do cheiro Espalhando um cheirinho de forró pelo Brasil E só se vê o chinelado a chinelinho Cabra aperta a menininha chamegando no quadril Esse chamego brasileiro é pro do cheiro Espalhando um cheirinho de forró pelo Brasil É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor Tem safoneiro balançando a sinfoninha Poeira sobe no globo a vinha suor E desse jeito eu vou até de manhuzinha E só se vê o chinelado a chinelinho Cabra aperta a menininha chamegando no quadril Esse chamego brasileiro é pro do cheiro Espalhando um cheirinho de forró pelo Brasil E só se vê o chinelado a chinelinho Cabra aperta a menininha chamegando no quadril Esse chamego brasileiro é pro do cheiro Espalhando um cheirinho de forró pelo Brasil É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor Forró, forró Gostoso é fazer amor Só chego cedo no começo do forró Do safoneiro balançando a sinfoninha Poeira sobe no globo a vinha suor E desse jeito eu vou até de manhuzinha E só se vê o chinelado a chinelinho Cabra aperta a menininha chamegando no quadril Esse chamego brasileiro é pro do cheiro Espalhando um cheirinho de forró pelo Brasil E só se vê o chinelado a chinelinho Cabra aperta a menininha chamegando no quadril Esse chamego brasileiro é pro do cheiro Espalhando um cheirinho de forró pelo Brasil É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor É massa dançar forró Gostoso é fazer amor Amor vem agarradinho Dançando forró da flor É massa dançar forró Amor vem agarradinho Amor vem agarradinho Amor vem agarradinho Amor vem agarradinho